VPFI e todos os dias 6 horas da manhã eu mesmo deixo uma caixinha de perguntas lá são essas perguntas que viram episódios aqui do como aprender inglês do zero e qual que é a pergunta de hoje a pergunta de hoje é como praticar conversação sozinho essa é muito boa na verdade uma pergunta excelente porque uma das maiores queixas que a gente tem de quem já está estudando há um pouquinho de tempo e gostaria de melhorar a habilidade oral a habilidade comunicativa é de que eu não tenho ninguém para estudar, para praticar como que eu vou praticar conversação sem conversar esse é o grande negócio conversar com alguém nós vamos elencar algumas dicas aqui e eu estou para te falar que a melhor a gente vai deixar por último então você nem tenta sair desse vídeo até o final dele e já se inscreve aqui no canal e deixa o nosso like aí porque eu sei que esse conteúdo vai agregar muito valor para você a primeira técnica que você pode utilizar aí para praticar conversação sozinho é a leitura de um livro mas isso não é conversação entenda bem você vai pegar um livro e você já tem o hábito de leitura inclusive a gente tem um clube de livro um clube de livro não o clube do livro de inglês mas você vai pegar esse livro e você vai ler ele em voz alta se possível você pode até gravar a sua própria voz e depois continuar ouvindo para você se habituar a ouvir a sua própria voz em inglês é muito bom essa técnica eu usei muito e uso até hoje ok muito bem muito bem essa é uma dica muito interessante realmente a leitura é bom que você já pratica a leitura também e já aproveita para verbalizar é um hábito saudável perfeito é um combo é um combo aqui muito bom uma dica que eu vou dar não tem a ver no como você pode praticar mas tem a ver com limitação mental o que que é isso as vezes a pessoa fala assim poxa eu tenho muita dificuldade em falar porque eu tenho muito sotaque e aí eu queria puxar o raciocínio de isso é um problema então ai eu tenho muito sotaque todo mundo vai saber que eu sou brasileiro você está tentando esconder que você é brasileiro é isso? se você está aprendendo inglês com o objetivo de parecer americano vai ser um pouco mais difícil até porque os próprios americanos que aprendem português não conseguem se passar por brasileiros no fim da maioria das vezes por melhores que eles sejam você fala epa esse cara é gringo exatamente por melhor que o português seja por mais claro você entende tudo que ele fala ele tem a gramática correta não erra não erra mas na hora que ele começa a falar você fala pô esse cara é gringo né e tudo bem melhor ainda existe uma idolatração de gringo falando português eu vivo isso na pele toda semana no aulão do Zoom a gente tem uma aula toda semana com os nossos alunos do VPFI Forever e nós temos a nossa professora americana Emily e o nosso professor americano Clinton quando eles falam português cara todo mundo entra em delírio assim porque é maravilhoso você ver o esforço linguístico que eles usam o mesmo acontece do outro lado exatamente então primeiro tem que praticar sim a conversação mas tire essas amarras de que você tem que parecer americano ou que você tem que falar com sotaque americano não você tem que falar em inglês falar em inglês e tudo bem se você tiver um sotaque o ponto do falar em inglês é ser compreendido falei conseguiram entender a minha ideia consegui manter uma conversação show não se preocupe com sotaque não se preocupe com erros erros é uma coisa que acontece normalmente quando você vai conversar em inglês às vezes depois que termina o diálogo ali o pequeno diálogo você fala poxa falei errado falei errado era pra ter falado isso que eu já tinha aprendido mas na hora de falar ali no automático saiu errado acontece não não só acontece tudo bem não só acontece vou trazer você pra sua língua nativa o português você fala 100% correto não é mesmo? não erra nada na hora do diálogo na hora do diálogo a gente fala todo atropelado quanto mais você evolui na jornada de aprendizado mais você se sente confortável em errar exatamente a gente erra ó nós é amigo aqui nós é amigo e essa nossa teacher nós é amigo nós somos amigos só que o que eu quero te dizer é que você pode errar você faz isso na sua língua exatamente e muitas pessoas que conversam com você erram na maioria das frases e você não fala ô fulano você vai ficar errando toda vez que falar comigo você mantém o diálogo e toca a vida pra frente entendeu? até porque o foco de uma conversação é compreender e passar sua mensagem exatamente se isso aconteceu exatamente então se uma pessoa chega pra você te pedir uma informação de forma totalmente errada mas você entende o que ela precisa por exemplo saber onde é o posto de gasolina só que ela fala tudo invertido com sotaque tremendo mas você consegue entender ela e passa a informação e ela chega onde ela quer no fim das contas o erro não deu de muita coisa né sim como você não conhece aquela pessoa não tem diminuição você não vai ficar julgando os erros dela e automaticamente vai entregar o que ela precisa olha o posto de gasolina fica ali na frente acabou ela vai chegar no posto de gasolina que era o desejo dela a comunicação foi feita e morreu isso é muito bom muito bem o que mais que a gente pode falar sobre praticar conversação sozinho como eu falei a gente tava guardando o melhor pro fim então eu vou falar pra vocês sobre o nosso aplicativo de memorização ele vai servir e muito pra você praticar sua conversação também dentro desse aplicativo você vai perceber que você é estimulado a memorizar as palavras com uma técnica de repetição espaçada isso quer dizer que você vai ver as palavras e as frases na quantidade de vezes certa no momento certo para que o seu cérebro memorize isso perfeito e dentro do aplicativo nós temos a sessão de conversação ali você vai repetir vai ter uma análise então isso cara é ouro todos os alunos que fazem parte do vpfi forever já tem acesso a esse conteúdo mas talvez você ainda não seja o nosso aluno ainda eu vou convidar você para fazer um experimento vai no nosso instagram no vpfi forever digita lá na nossa nas mensagens digita assim ó memrise igual tá escrito aqui agora você não precisa nem esperar acabar o vídeo vai lá ou eu ou o ruanzinho alguém vai devolver algo valioso para você ali e aí depois você volta aqui para agradecer eu não vou nem te dar muito spoiler porque cara é o ouro da nossa escola online o aplicativo memorize todas as habilidades que ele trabalha a forma que ele trabalha é a garantia de que você vai aprender inglês e não vai esquecer não é isso? muito legal agora cara acho que é hora de ir embora né agora nós vamos salvei o ouro para o final mas eu acredito que você já tenha dado like aqui embaixo se ainda não deu like e não se inscreveu no canal tem alguma coisa errada no seu coração cara porque pode fazer agora pode fazer agora que ainda dá tempo então vamos nessa? vamos nessa e a gente se vê no próximo episódio toda semana hein toda semana